Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim